A palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 21 versículos 15 a 19 Jesus manifestou-se aos seus discípulos e depois de comerem perguntou a Simão Pedro Simão filho de João tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu sim senhor tu sabes que eu te amo Jesus disse apacenta os meus cordeiros e disse de novo a Pedro Simão filho de João tu me amas? Pedro disse sim senhor tu sabes que eu te amo Jesus disse lhe apacenta as minhas ovelhas pela terceira vez perguntou a Pedro Simão filho de João tu me amas? Pedro ficou triste porque Jesus perguntou três vezes se ele o amava respondeu senhor tu sabes tudo tu sabes que eu te amo Jesus disse lhe apacenta as minhas ovelhas em verdade em verdade te digo quando eras jovem tu te singias e ias para onde querias quando fores velho estenderás as mãos e outro te singirá e te levará para onde não queres ir Jesus disse isso significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus Jesus e acrescentou e acrescentou segue-me meu irmão minha irmã na vocação de Pedro está também a nossa própria vocação Pedro foi chamado no seu ambiente de trabalho na sua profissão com seu temperamento suas muitas qualidades e também os seus defeitos Pedro precisou amadurecer na fé não era uma pessoa pronta muitas vezes precisou ser também repreendido seriamente por Jesus manifestou as suas dúvidas suas inseguranças e no entanto foi escolhido por nosso senhor não foi rejeitado o que nos ajuda a entender bem a nossa vida quando somos chamados por ele não por estarmos já prontos mas convidados a crescer Pedro que veio a ser depois também crucificado Pedro que nem tinha coragem de dizer com toda a força eu te amo ele tinha que dar uma voltinha tu sabes tudo tu sabes que eu te amo é palavra de vida eterna eu te amo eu a sé eu 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 Legenda Adriana Zanotto